O que você acha dos deputados federais receberem mais de 4 mil reais de auxílio-moradia? E dos senadores terem mais de 50 assessores? É revoltante, né? E a lista de benefício deles é longa. Plano de saúde limitado, carro, combustível. A nossa população com milhões de desempregados e os nossos políticos vivendo uma realidade à parte da sociedade. Isso usando o dinheiro dos nossos impostos. Só os deputados federais custam mais de 1 bilhão de reais por ano de dinheiro que sai do seu bolso. Mas e aí, será que dá para fazer diferente? O senador Reguffi tem economizado 2 milhões de reais por ano. Quatro vereadores do Novo que foram ereitos em 2016 economizaram 4 milhões de reais em um ano de mandato. E além de economizar, eles têm feito mandatos eficientes. Agora, quantos professores poderiam ser contratados com esse dinheiro que foi economizado? Quantos médicos? Quantos policiais? Quantas viaturas? E eu te pergunto, quais serão as prioridades dos nossos representantes? Manter seus privilégios ou cuidar da sua saúde, da sua educação e da sua segurança? Se você pudesse decidir aonde alocar esses recursos, qual seria a sua escolha? Então, eu quero te convidar a debater comigo. Quais áreas você acha que deveriam ser priorizadas? Deixe seus comentários aqui no vídeo, porque juntos nós podemos transformar o nosso país. Eu acredito no Brasil. Você gostou desse vídeo? Então, manda para os seus amigos, curta, compartilhe. Me acompanhe nas redes sociais. Tem Instagram, tem Twitter, tem página no Facebook, tem canal no YouTube. E vamos juntos mudar o Brasil. Obrigada!